O que é o texto? 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 O texto? O que é 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 o texto? O texto? O que é o texto? O que é o texto? O texto? O texto? O texto? O que é o texto? O texto? O texto? O que é o texto? 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 obviamente, de FSH, onde estamos. Vamos então dar início ao vlog. Enfim, nesta mesa temos três amigos que vêm a partilhar a leitura que fizeram deste conto e eu vou pedir o António Correio, que trabalha no Jornal do Expresso, para fazer a sua comunicação. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada pelo convite que me foi feito. A mim, não sou propriamente um especialista deste assunto. Publiquei alguma vez algum texto específico sobre este conto novela e permiti-me fazer aqui uma leitura aqui uma leitura de uma leitura. Eu sei que não é propriamente do ponto de vista mesmo dos métodos universitários muito ortodoxo e muito bem visto fazer leituras leituras, isto é, privilegiar literaturas secundárias em relação àquilo que é o texto primeiro. Mas, neste caso, eu achei que se justificava porque a visão que nós hoje temos é aquela que deriva das leituras e dos comentários o que tem sido dele feito. Isto é, essa personagem não seria aquilo que é para nós se não tivesse sido lida, comentada, interpretada, segundo os mais diversos modelos, parâmetros, metodologias, visões, etc. De tal modo, de tal modo essas leituras se acumularam que houve mesmo quem falasse e quem reunisse em livro um conjunto de contribuições a que deu o nome o efeito Báclone. Ora, eu julgo que eu vou aqui falar um pouco ou fazer uma leitura de uma leitura, eu tenho em conta sobretudo esta ideia de que há um efeito Báclone, isto é, o Báclone não seria o mesmo se não fosse sempre as leituras que se foram acumulando sobre ele. Esta leitura de uma leitura parte de um texto que me parece mais efeitos produzia ou mais contribuiu para aquilo a que nós podemos chamar o efeito Báclone que é a leitura que faz dele o filósofo italiano Giorgio Agamben num texto publicado em 1993 chamado Báclone ou Della Contingenza. Recordo recordo aqui que este texto foi reunido num volume apareceu primeiramente num volume juntamente com um ensaio do Deleuze que se chamava Báclone ou a Fórmula e temos aqui dois autores Agamben e Deleuze que muito contribuíram para este efeito Báclone e é que sobre o Agamben sobre a leitura do Agamben que eu me vou precipitar digamos assim. Bom o Agamben nesse texto começa por falar de uma constelação filosófica do Báclone como alguém como uma personagem que faz parte de uma constelação filosófica. Eu diria e aproveitando essa sugestão de que ele faz parte de uma constelação filosófica eu diria que ele faz também parte de uma constelação literária e essa constelação literária é formada por uma série de nomes próprios geralmente nomes próprios que deram títulos livros contos romances novelas nomes próprios que se tornaram digamos assim personagens conceptuais isto é personagens que trazem consigo um determinado complexo conceptual um complexo de problemas e que por isso se autonomizaram em relação ao seu estatuto de personagens literárias elas passaram a designar uma ideia para além de designarem por isso simplesmente a função de personagens eu enumeraria faria um elenco de algumas dessas personagens conceptuais dos quais das quais de uma constelação o barco pertence a constelação e citaria aqui o Bovado e P. C. do Flaubert de resto também, dois copistas o Messietese do Valéry os irmãos Tainé de Osvalda e o Paulo Amar do Itaú Calvino poderia estender a lista mas parece-me que esta já é representativa todas estas personagens de alguma maneira trazem consigo uma espécie de programa ou um complexo conceptual mas não é em relação a esta constelação não é sobre esta constelação literária que eu vou falar é da constelação filosófica porque é dessa que se trata no ensaio de Agamben portanto, em 1993 Agamben publicou um ensaio titulado Barbi ou Della Contingenza no livro também incluía o ensaio de Leuze Barbi ou a Fórmula no seu ensaio Agamben situa Barbi numa constelação filosófica de figuras que, tal como a Vicena estão em plena posse e cito em plena posse de arte de escrever no momento em que não escreve Barbi representa assim uma potência que, em vez de passar ao ato permanece uma potência tal como foi uma potência tal como ela foi teorizada por Aristóteles pelo menos na leitura que Agamben faz desta diferença entre potência e ato remetendo para referências messiâmicas o ensaio de Agamben conclui dizendo o seguinte associando a recusa de Barbi fazendo o seu trabalho de propista a uma abolição da lei Barbi tornou-se um segundo Messias que, ao contrário de Jesus não vem para salvar o que era mas para salvar o que não é numa posterior ocorrência da personagem de Barbi e eu aqui lembro-me devo recordar que, para além deste ensaio onde, de facto a figura do Barbi está no centro há várias outras ocorrências da figura do Barbi na obra do Agamben e que ajudam a esclarecer ainda melhor o modo de não ler esta personagem e, sobretudo a sua forma aí outro foi o Norte do Perú portanto numa posterior ocorrência em A Comunidade que Vem Agamben classifica Barbi como, cito a imagem extrema desse anjo que não escreve senão a sua potência para não escrever e, na ideia da prosa outro livro do Agamben Barbi surge como a figura de uma potência que não precede mas segue o seu ato a figura de Barbi e a sua forma I would prefer not to ou numa variante que surge menos frequentemente com mais raramente é I prefer not portanto essa forma serve a Agamben para reconfigurar a tradicional hierarquia que a filosofia ocidental estabeleceu entre ato e potência enquanto o ato o ser enquanto o ato foi geralmente pensado foi geralmente pensado o ato como a razão última e a garantia de tudo o que existe Agamben defende ao contrário que temos de pensar a existência da potência sem qualquer relação com o ser sob a forma de ato tal princípio completamente heterodoxo da potência sobre o ato é também evidente no modo como Agamben caracteriza a motivação do seu pensamento enquanto pergunta não sobre o que é mas sobre o sentido do verbo poder um questionamento que diz em última instância desenvolver diz ele uma nova e coerente ontologia da potência quando em discussão o primado do ar sobre a potência Agamben reivindica ou inaugura mesmo no próprio coroação da tradição metafísica uma nova ontologia do contingente a teoria da potência de Agamben é apresentada em vários lugares da sua obra mas de maneira mais desenvolvida e sistemática na leitura que ele faz de Aristóteles num texto intitulado à potência de Agamben curiosamente um texto que foi pela primeira vez apresentado aqui a um jogo em 1988 no âmbito de uma vinda de um grupo do Correjo Internacional de Filosofia por iniciativa do Fernando Gil que trouxe cá bastante enfim todo um conjunto de filósofos que na altura eram professores do Correjo Internacional de Filosofia entre os quais o Agamben e foi que ele apresentou pela primeira vez este texto chamado a potência de Agamben que corresponde a uma leitura do Aristóteles dos textos sobre a potência e o ato nesse ensaio potência e impotência portanto nesse ensaio de Agamben potência e impotência estão intimamente ligados de tal modo que acabam por ser equivalentes portanto ele estabelece uma equivalência entre potência e impotência na sua leitura que faz do Aristóteles no livro de Teter da metafísica Aristóteles ao contrário da ideia comum de que todas as potências são sempre atualizadas portanto se convertem em ato afirma que a potência de ser ou fazer qualquer coisa deve também implicar a potência de não ser ou fazer e diz Agamben toda a potência que em grego se diz dirames escreve Aristóteles é impotencialidade ou impotência ou seja a dinâmia do mesmo em relação à mesma coisa se assim não fosse portanto se a potência não fosse também impotência então todas as potências se resolveriam imediatamente com atos e todas as potências de não seriam sempre absolutas impossibilidades ou mais simplesmente haveria apenas uma estática e imutável atualidade portanto a potência enquanto tal deve colocar alguma resistência à sua atualidade à sua passagem ao ato e enquanto tal esta resistência ou independência é a potência de não a potência de não ser a potência de não fazer portanto de não passar o ato esta potência de não é aquilo que Aristóteles chama impotência e aqui verificamos que esta forma negativa esta maneira de negativar a potência dizendo impotência não significa por isso simplesmente uma forma de impoder de não poder mas significa o poder de não e eu suspenderia é o poder de não de não fazer ou de não ser o que é relativamente diferente precisa reparar nesta pequena subtileza uma coisa é não poder outra coisa é poder não e é quando o Aristóteles na leitura que o Agamben faz fala de impotência que faz equivaler à potência ele está-se a deferir não ou não poder mas o poder de não para evitar todo o mal entendido devemos ter sempre presente que no uso que Agamben faz de impotência ele não entende essa noção como inabilidade impossibilidade ou mera passividade mas antes a potência de não de não ser ou de fazer que é o correspondente constitutivo de toda a potência do ser ou de fazer para Agamben a necessidade de uma impotência em cada potência é diz ele o ponto central para onde se dirige toda a teoria de Aristóteles e é nesta base que ele desenvolve a sua teoria da potência descreve Agamben dos dois modos em que segundo Aristóteles toda a potência é articulada a decisiva é aquela que o filósofo chama a potência de não ser ou também impotência e aqui nós evidentemente já estamos a perceber a relação e o modo como eu lê a fórmula do Bartoli e o modo como o Bartoli serve para ativar este pensamento em Aristóteles da forma I would prefer not to daquilo que ela tem de paradoxal o I would prefer not to não é um incitamento ou uma reivindicação de uma mera facilidade o não querer fazer ou do não fazer mas é reivindicação de um ato que corresponde a algo negativo o ato de não fazer com tudo que isso tem de paradoxal e de digamos de corte em relação de subversão em relação às digamos a reforma ortodoxa da recusa à forma convencional da recusa portanto em Deánima Aristóteles tinha representado o intelecto em potência como um quadro de escrever uma tábua de escrever mas em que nada está escrito a tábua de escrever figura a pura potência do pensamento e o modo como é possível a sua passagem ao ato pois se o pensamento tivesse tivesse já em si uma qualquer forma determinada fosse desde logo qualquer coisa ele manifestasse-ia necessariamente um objeto inteligível e constituiria-se um outro estátulo à sua intelecção a mente a mente é portanto não uma coisa mas antes um ser de pura potência evidentemente o Agamem remete aqui para uma espécie de categoria de escritores por circunstâncias de escribas que são aqueles que se permitem não escrever curiosamente em Itália é um caso muito enfim que se tornou quase mítico e aqui o Agamem noutros momentos ou pelo menos noutros momentos faz referência foi um célebre editor chamado escritor enfim escritor fóstomo chamado Roberto Basler Basler o nome é alemão que foi o criador foi o editor da Adélfia o primeiro editor da Adélfia que era alguém que tinha uma consagração uma autoridade enquanto escritor muito embora nunca tivesse escrito uma linha não se conhecia dele absolutamente nada escrito e no entanto ele tinha essa tinha criado à sua volta a ideia de que era um grande escritor não era ele que tinha criado havia uma projeção nessa figura enquanto escritor e ele teve uma influência enorme sobre um grupo de pessoas eu lembro aqui que sobre de uma maneira ficcional a história do Basler aparece num romance que na altura aliás teve bastante sucesso um autor também italiano chamado Daniel Giudis que escreveu no romance o estádio do índole do qual aliás se fez um filme muito embora o filme omita de certa maneira este 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 caso a centralidade desta figura de Roberto Basler portanto o Basler corresponderia de certa maneira à figura do escritor que se permite não escrever e que afirma o seu estatuto de escritor precisamente na medida em que tal como o Basler levou a vinda inteira a dizer I would prefer not to pelo menos a dizer implicitamente a sugerir portanto em Deanimar histórias tinha representado o intelecto em potência como um quadro de escrever mas em que nada está escrito a tabula de escrever figura a pura potência do pensamento e o modo como é possível a sua passagem ou ato pois se o pensamento tivesse já em si uma qualquer forma determinada fosse desde logo qualquer coisa ele manifestasse-ia necessariamente num objeto inteligível e constituiria assim um obstáculo à sua intelectão a mente é portanto não uma coisa mas antes um ser de pura potência a ideia de que o pensamento é uma pura potência e portanto é sempre em segundo grau é sempre pensamento do pensamento e isto é qualquer coisa que marca digamos assim toda a filosofia ocidental e Aristóteles esclarece o que é a potência de não com alguns exemplos por exemplo o do arquiteto tal como o arquiteto mantém a sua potência de construir mesmo quando não a põe em acto e o tocador de cítara só é tocador de cítara porque pode também não tocar a cítara assim também o pensamento existe com uma potência de pensar e de não pensar eu acho que estes exemplos são importantes e digamos no modo como o Aristóteles e como depois alguém bem nos comentam a questão é a seguinte um arquiteto não é sempre arquiteto mesmo quando não está a proceder enquanto arquiteto isto é quando não está a passar ao ato que resolve digamos assim que atualiza a sua potência de arquiteto ele é dito arquiteto em todas a partir do momento em que enfim recebe essa classificação independentemente depois da obra que ele atualiza o mesmo acontece com um tocador de qualquer instrumento e Aristóteles vai mais longe ele só é arquiteto exatamente na medida em que o é mesmo quando não está a exercer a sua atividade de arquiteto é fácil assim perceber como é que Barclay é para Agambena a figura que no seu gesto rebeldia que se traduz como um aeudo perforo no tu encarna a teoria da potência de Aristóteles como escriba que deixou de escrever ele é a figura extrema do nada de onde procede toda a criação e ao mesmo tempo a mais implacável reivindicação deste nada como a pura e absoluta potência é pelo menos isto que diz Agambena por outras palavras o argumento de Agambena que concede primazia à pura potência sobre o ato deve ser entendido através da referência ao termo grego energeia energeia que significa que em português suponho que é a palavra da energia e que significa o fazer obra ergon significa precisamente obra no ensaio intitulado a obra do homem Agambena sublinha que o termo energeia que é derivado dessa palavra ergon que significa obra foi muito provavelmente criado por Aristóteles que a usa em oposição funcional a dinâmis na ética anicómica Aristóteles considera o modo como certas obras ou atividades fornecem o critério para definir certos tipos de ser por exemplo e utilizando novamente o exemplo já da altura de Aristóteles o tocador de flauta ou de cítara defende-se por tocar flauta o escultor por fazer esculturas mas o problema emerge quando interrogamos não digamos estes artistas ou estes indivíduos que têm uma atividade particular mas quando interrogamos o género humano enquanto tal isto é qual é quando perguntamos qual é a obra do homem do homem enquanto tal do homem enquanto género já não quando interrogamos o que é que faz o escultor quando produz esculturas mas o que é que faz o homem enquanto tal qual é a potência do género humano o homem mostra Agandam é um ser de pura potência ele é sem argos exatamente porque é de pura potência ele é sem argos sem obra é isto que Agandam vai discernir em Batubi via Aristóteles a ideia de uma não obra de uma essencial inatividade do homem que é a sua inoperância a sua inoperosita é a palavra italiana que o Agandam utiliza e eu lembro aqui que esta palavra italiana inoperosita vem diretamente enfim é a tradução dele próprio assumiço e refere-se nisso numa nota a tradução de uma palavra francesa que também teve a sua fortuna que é desavermant sua fortuna filosófica a palavra desavermant que é um que está não diria que está no centro mas que é muito importante e há autores como Bataille ou Blanchot inoperância portanto do ponto de vista tecnológico tem exatamente os mesmos elementos o mesmo radical que desavermão não se trata de uma por inoperância por inoperosita Agamben não quer significar uma ausência de obra trata-se antes de uma praxis de uma operação que consiste em tornar inoperante todas as atividades humanas é necessário entender o termo como se existisse um verbo ativo que seria inoperar ou em francês desaverer que nomearia o gesto inverso em relação a operar ou haverer e neste sentido o termo nomeia a atividade mais própria do homem tanto no sentido ético como político e já que a professora Maria Luciana Marques digamos quase que deu uma leitura programática do Bartoli e reclamou para ele enfim algo que se projeta de uma maneira muito atual sobre as questões do trabalho e as questões mais gerais que fazem hoje parte da ordem do dia do nosso contexto e da situação em que vivemos eu recordo que provavelmente não é possível pensar nenhuma questão do trabalho sem pensar precisamente esta questão da inoperância e quando nos é quando sentimos quando ouvimos toda esta incitação ou trabalho como algo que nos vai salvar com um sentido quase messiânico o que o Agambele introduz aqui é a ideia de que o gesto que interrompe esta lógica que torna o tempo completamente homogéneo e vazio é a lógica que interroga a própria obra e interroga o próprio trabalho e que pretende introduzir uma espécie de grão na maquinaria que faz com que as coisas sejam desaver que sejam inoperantes neste sentido podemos arranjar muitos exemplos o que é a poesia se não uma maneira de tornar inoperante a linguagem da comunicação ou melhor o que é a literatura em geral de certa maneira a poesia de um modo mais evidente mas a literatura em geral corresponderia precisamente a um modo de tornar a linguagem inoperante e portanto de ser uma espécie de segundo grau da comunicação da própria comunicabilidade a ideia aristotélica de uma possível inoperância da espécie humana da ausência de obra ou da atitude determinada de um traço específico do homem é então aquilo que Ademben vai reivindicar por via de fórmula do barro do barro do ayur e de certa maneira aquilo que ele pretende é tornar inoperantes todas as obras humanas quer dizer tornar inoperante a própria máquina de poder fazer com que ela não capture a inoperância dissociando-a da praxis ou seja fazer com que a inoperância acaba por capturar a própria ação tal como a impotência não significa inabilidade ou pura e simplesmente o não poder mas antes a potência de não também a inoperositar a inoperância não significa a mera stasis ou inércia mas antes uma espécie de potencialidade de não passar ao ergo à obra ao ato a inoperância a inoperositar é que é traduzida por Bartoli pela forma a iude prefer not to é a potencialidade distintiva do homem na medida em que o que caracteriza o humano enquanto tal não é a capacidade de fazer ou de ser isto ou aquilo mas precisamente a capacidade de não ser ou de não fazer portanto a potência que existe autonomamente e indiferentemente em relação a qualquer obra ou ato particular a tese de Aristóteles lida enfim nesta leitura do Agamben define assim a ambivalência específica de toda a potência humana que na sua estrutura originária se mantém em relação com a sua privação isto é com a sua impotência é sempre potência de ser e de não ser de fazer e de não fazer é esta relação que constitui para Aristóteles a essência da potência o ser vivo que existe sob o modo da potência pode também a sua impotência e só deste modo é que ele possui a sua potência ele só pode na medida em que pode não ele pode ser e fazer porque se mantém em relação com o próprio não ser e o não fazer na potência a sensação é constitutivamente anestesia o pensamento é não-pensamento e a obra é não-obra ou seja inoperância e esta seria própria uma maneira extrema contribuição do Barclay com a sua fórmula a iude-perifórmula para pensarmos não só as questões da potência mas sobretudo um modo de não entrar na lógica da obra e do trabalho que não seja principalmente pela recusa ou pela inércia e com isto que me detenho obrigado muito obrigada muito bom dia a todos eu peço desculpa porque a minha inoperância relativamente aos powerpoint causa-me aqui um certo embaraço eu ia pedir a Rita não só se punha isto em ecrã total mas ainda mais outra coisa se se é bastante para o setor isto em um modo é só para em ecrã total peço-vos desculpa queria felicitar a professora Lúcia Lé Marcos por este desafio e pela realização deste colóquio e vou começar vou começar a ler a expressão síndrome de Bartrubu de Henrique Vila Matas entrou no discurso como recusa da escrita como incapacidade de produzir novas obras no próprio texto de Melville a síndrome de Bartrubu toma certos contornos é contagiante pelo menos na sua fórmula inicial a da preferência e agora faço-vos aqui uma confissão acreditem que também eu aqui sentada para vos falar deste enunciado tão enigmático me sinto contagiada pela mesma síndrome e começaria por confessar que preferia não dizer nada pelo muito que já foi dito e pelo pouco que tenho para dizer mas respondo a um desafio a minha comunicação será em certa medida diversa ou distinta de António Guerreiro na medida em que eu vou abordar a fórmula de Bartoli por um ponto de vista mais linguístico e semiótico do que propriamente filosófico e por um ponto de vista dessa constelação que António Guerreiro também fez referência falando de uma constelação literária e filosófica portanto a minha constelação é mais da ordem do literário e poderão já ver aí no ecrã como é que ela se desenrola posto este desabafo ali me vei portanto algumas considerações sobre o próprio enunciado I would prefer not to e de seguida tentei uma aproximação à escrita de Bernardo Soares este não propriamente copista mas ajudante de guarda-livros ambos contudo utilizando a escrita escriturária como meio de subsistência e na sua derivação mais anónima que é possível uma escrita do apagamento ou em apagamento deparei-me com estas duas figuras próximas e tão singulares e é essa é essa leitura que vos proponho talvez que Bernardo Soares na sua escrita do desassossego revele o que vai na alma de Bartoli e que este preferiria não dizer copiei então fragmentos de um e de outro texto furtando-me à escrita e ensaiando um duplo enfoque de Bartoli portanto isto não é nada académico mas enfim é laboratorial apresentado pelo narrador o seu patrão e assumindo-se como sujeito da enunciação ele o empregado escritório o escritor escriturário Bernardo Soares e esse exercício que sai legítimo mas que se me impôs como uma curiosidade laboratorial passará sem ser referido paralelamente à minha comunicação desatentamente e em silêncio e é essa tarefa que eu penso à Rita de uma forma aleatória para ir passando ao longo da comunicação sem se preocupar com o que eu digo ao seu ritmo tal vez que esse seja o desejo inconfessável inconfessável de todo aquele para quem é escrita é um modo de vida é a vida o de atingir o estádio em que a escrita lhe surge como uma tarefa a desempenhar silenciosamente apagadamente mecanicamente é do texto do próprio Baffler que estou a citar uma cópia todo o negativo do plágio pois enquanto que o plágio releva de um desejo antropofágico de devoração do outro em nome próprio a cópia em negativo é um poderoso ecrã de anonimização do próprio do seu apagamento em nome da escrita e de uma escrita desde logo já escrita mas deixemos estes rabiscos e voltemos à fórmula que nos surge como grande desafio colocado a todos nós neste colóquio fórmula agramatical fórmula gasta fórmula contagiante fórmula traduzida e será que há uma tradução para ela do ponto de vista pragmático preferiria não o fazer suposto é uma réplica é como réplica que o enunciado se enuncia é que a fórmula de Bartleby responde porque é uma resposta a uma ordem a indeterminação deste not to é de cada vez remetida a uma ação precisa que é colocada ao sujeito sob o modo da injunção copiar verificar abandonar o escritório obedecer enfim do ponto de vista semiótico a resposta a um enunciado prescritivo o mandar fazer é de ordem de óptica isto é um dever fazer saímos das modalidades proposicionais para nos depararmos com as modalidades educatórias diz Barrett e portanto a prescrição vai corresponder uma obrigação ora o curioso nesta relação entre a ordem e a sua réplica é que neste caso a resposta vai deslocar o âmbito da prescrição para o âmbito da volição para a ordem da preferência esta resposta instaura portanto um deslocamento inunciativo na medida em que ela deixa de se colocar na axiologia de óptica obediência ou desobediência para se situar à margem paralelamente na axiologia da volição Gray Massa ao comparar o querer relativamente ao dever fazer portanto ambas modalidades do fazer falou de uma subjetivação subjetivação de uma dependência há haveria portanto um vestígio de subjetivação neste desvio axiológico vestígio muito teno já que Bartoli acabará por afirmar que não é exigente e ouvimos isso ainda há pouco mas voltemos à fórmula a modalização preferia incide sobre um enunciado assertivo preferir faz recair a volição numa lógica da disjunção fazer ou não fazer dilema já que a decisão ou preferência do sujeito de enunciação se deve exercer em alternativa que está subjacente à declaração de Bartoli uma preferência designa uma escolha e portanto a tomada de posição faça a disjunção ou 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 sim ou não ora o enunciado de Bartoli opta aparentemente pela negação preferia não mas trata-se antes de uma metanegação ou melhor dito de uma negação em abismo pois que é já uma operação de exclusão quer da afirmação da audiência quer da própria recusa como forma de desobediência ativa veremos que esta negação é antes não designa negativa na medida em que ela virtualiza quer o sim quer o não nem obediência nem desobediência visto que contrapõe ao não fazer algo que é da outra de outra ordem é da ordem de preferência o estatuto meta negativo do enunciado supõe que ele se complete segundo duas possibilidades eu preferia não fazer e por isso não faço declaração de desobediência ou eu preferia não fazer mas faço declaração de obediência o que verificamos é que esta preferência seguida da negação não compromete nenhuma das declarações subsequentes deixando-as em aberto por outro lado a modalização do querer é ainda reforçada pelo regime condicional que adopta no original I would prefer ou eu preferiria ora a adoção do condicional por sobre o imperfeito do indicativo que é o modo da realidade e escreve no enunciado uma marca aspectual um imperfectivo introduzindo o regime da indeterminação uma preferência não resolvida uma indecisão é algo de indecidível essa dimensão de indeterminabilidade é que alude Deleuze que não cessa de se avolumar ao longo da narrativa mas o caráter de indeterminabilidade é ainda potenciado pelo facto da fórmula condicional do preferir incidir sobre o que se deduz ser um predicado de ação e que na verdade só é indiciado pela partícula introdutória de um infinitivo porque é de uma infinitização da ação que se trata nesta fórmula não propriamente de uma ação concreta embora por momentos ela possa ser nomeada copiar conferir a cópia mas da sua indicação em suspensão da suspensão de toda a ação essa evolução recai sob um predicado indiciado mas interrompido interrupção da predicação que é repetida até à sua exaustão à força de repetir a fórmula começamos a suspeitar que ela deixa de incidir sobre o âmbito de cada ação concreta para passar a ser um estábulo e na missão que se confirma no desenlace desta narrativa arriscaria dizer que o que atravessa então as posições sistemáticas de Bartoli aquilo que tendemos a apelidar de recusa de fazer ou de resistência passiva se alastra desnubidamente até invadir o próprio ser é de uma recusa de ser que se trata e portanto algures de uma morte anunciada o que ressalta nesta aparente sucessão de renúncia perdão de renúncias é a sua total indiferença quer dizer face à urgência de um é preciso a personagem responde com a suspensão eu preferiria não a fórmula aparece então como uma resistência no contexto de uma urgência de um imperativo de uma ordem ao suspender a ação é ainda o tempo que fica suspenso porque ela atua inclusive sobre o tempo suspendendo a urgência do fazer o princípio pragmático de toda a ordem a urgência adiada é uma urgência negada enquanto urgência a passagem a um outro modo de vivenciar o tempo se a ordem pretende sempre fazer do futuro um presente daí a urgência não é? a posição de Bartow é de adiar o futuro do presente se inedia um adiamento indefinido e infinito mais ainda ao introduzir a gramaticalidade como resposta a uma ordem ela opera uma variação infinita no regime do enunciado introduzindo um espaçamento uma suspensão do juízo uma suspensão da posição curiosamente esta suspensão do juízo para entregar aqui a expressão do Lússer responde à interpelação do homem de leis à interpelação da própria lei abrindo assim uma espécie de fala lateral um gaguejar que o de Lase o nomeou uma afasia ou para voltarmos à escrita uma literatura menor na própria expressão de Lase cristiana uma outra questão fervinante que este conto põe em confronto é a força da oralidade enquanto palavra de ordem face à suspensão da ordem que a réplica introduz e que incide diretamente na resistência da escrita na resistência à escrita levada até ao seu próprio apagamento esta incidência é curiosa e deve ser sublinhada se para Bartowby a renúncia à cópia decorre da suspensão em que se coloca como sujeito a enunciação para o narrador a compulsão à escrita advém desta resistência de Bartowby ao diálogo desta suspensão da ação desta enigmática figura do apagamento vimos que esta fala por seu lado é viral é ainda no dizer de Deleuze de uma língua menor que se trata mas que se torna contagiante e que afeta o outro de forma que o outro ou os outros passam também a adotá-la pensei para mim em que eu tinha mesmo de me ver livre de um homem de mente que já em certa medida dera a volta à língua expressão do próprio texto e que vimos há pouco na versão encenada dera a volta à língua senão à cabeça de mim próprio e dos empregados fim de citação curiosamente a singularidade titubeante de Bartowby dá a volta à língua na medida em que inverte ou subverte o juízo a capacidade de predicar de proferir enunciados assertivos porque é da suspensão da assertão que se trata suspensão que elastra daí que a personagem tende a contaminar de muitas formas os que a rodeiam não cabe aqui analisar por exemplo a metamorfose do advogado do narrador que nós vimos há um pouco exposto à patologia do Bartow do Bartow e tornando-se ele próprio um sujeito patológico mas não só de um outro ponto de vista podemos dizer que a literatura ou certa literatura fez germinar uma multiplicidade de Bartow e que este passa a ser o nome de uma constelação de figuras de ficção que tomam a escrita nos seus sentidos colaterais como agora se diz no registro Bela e que o dano os colaterais numa espécie de declinação à margem de casos singulares são eles desde lembram-se do guarda da máquina de escrita da colónia penitenciária de Kafka passando para a figura singular do escritor Pierre Menard de Jorge Luís Borges que escreveu e não escreveu o Doc Shot numa escrita indecidível porque o texto sendo o do Doc Shot não é contudo a sua cópia até à figura que aqui nos detemos de Bernardo Soares ajudando o guarda-livros também nele a importância da cópia na escrita é da ordem da dupla negação nem escrita nem ausência de escrita é esse o estatuto do texto do desassossego nem livro nem ausência do livro mais do que um estado de impotência de não realização o regime da escrita situa-se ao mesmo tempo como escrita enquanto não escrita por entre semelhanças e diferenças estas figuras Bartleby e Bernardo Soares podem aproximar-se ambas são figuras sem vida Bartleby apresenta-se no escritório como alguém que cito recusar a dizer quem ele era de onde viera quanto a Bernardo Soares repete a exaustão esta ausência de vida e cito escrevo como quem dorme e toda a minha vida é um recibo por assinar ou então sou em grande parte a mesma prosa que escrevo tornei-me uma figura do livro uma vida linda de tanto pensar sou já meus pensamentos mas não eu fim de citação ambos são copistas ou escriturários tarefa que ancorada na escrita a torna rotineira mecânica a torna numa espécie de resistência da escrita a si própria nesta perspetiva Bernardo Soares formula o que em Bartleby é da ordem da postura e cito aos que não sabemos querer sejamos gênios ou mendigos irmana-nos a impotência de que me serve citar-me como gênio se resulto ajudante de guarda-livros fim de citação a escrita escriturária dá-se como linear da vida do género do gênio perdão da literatura e cito ainda avanço avanço a pena para o tinteiro e da porta da casa do fumo mesmo ao pé de onde sinto que estou saio junto de um desconhecido começo outro lançamento tento ver que o que é enganado é a débito e não a crédito a conta do Marques vejo o gordo o amável o piadista e num momento o navio desaparece fim de citação atingindo a espessura da escrita numa prosa a mais prosaica assim como a mais desesperadamente indiferente diz ainda no próprio registro de um tecido que não sei o que seja se me abrem as portas do Indo e de Samarkand e a poesia da Pérsia que não é de um lugar nem de outro faz das suas quadras desrimadas no terceiro verso um apoio longínquo para o meu desassossego mas não me engano escrevo somo e a escrita segue normalmente por um empregado deste escritório fim de citação é esta escrita do anal esta escrita que dispensa os nomes para se atender tão somente aos números lançada em cadernos de contas que acede ao que Deleuze definiu em Barkley como uma espécie de vazio de linguagem a distinção marcante entre as terceiras Barkley e Renato Soares é que enquanto em Melville é o narrador que olha atónito o escrivão em pessoa é o escrivão que olha e descreve não só o padrão Vasquez como tudo o que lhe vai na alma o primeiro é visto por fora a sua resistência é como que é exposta aos outros narradores personagens e a nós leitoras enquanto que a resistência de ser de Bernardo Soares é radiografada do ponto de vista de si próprio é neste sentido uma resistência visceral e cito devo ao ser guarda-livros grande parte do que posso sentir e pensar como a negação e a fuga do cargo fim de citação e o que ele sente por dentro da sua inação é o tédio e cito o tédio pensar sem que se pense com o cansaço de pensar sentir sem que se sinta com a angústia de sentir não querer sem que se não queira com a náusea de não querer tudo isto está no tédio sem ser o tédio nem é dele mais que uma paráfrase ou uma translação fim de citação mas o tédio parece-me ainda um sopro de alma que Bernardo Soares pretende a expirar porque ele é um tempo que pesa uma força de gravidade que carrega a alma e cito e assim escondo-me atrás da porta para que a realidade quando entra não me veja escondo-me debaixo da mesa de onde subitamente pregue sustos à possibilidade de modo que desligue de mim e de dois grandes tédios que me apertam o tédio de poder viver só o real e o tédio de poder conceber só o possível fim de citação o tédio é afinal uma positividade a anular porque aquilo a que pretende chegar Bernardo Soares ele o formula assim não quero ter a alma e não quero abdicar dela onde Bernardo Soares atinge a postura de Bartoli onde estas figuras se posicionam uma como reflexo ou vestígio da outra é na indiferença daí a importância da cópia uma escrita da banalidade do banal que só ela pode levar a uma estética da indiferença justamente Bernardo Soares define mesmo a sua estética da indiferença e cito perante cada coisa o que o sonhador deve procurar sentir é a nítida indiferença que ela no que causa lhe causa o maior domínio de si próprio é a indiferença por si próprio fim de citação indiferença que confere à escrita um estatuto impossível e cito ainda só a abstenção é nobre e alta porque ela é que reconhece que a realização é sempre inferior e que a obra feita é sempre a sombra grotesca da obra sonhada fim de citação que define o próprio estatuto do livro do desassossego um livro que não o era em conclusão esta resistência tantas vezes apontada em Pártlovi e que ele acabou por partilhar num longo processo metonímico com uma galeria de outras figuras similares mas singulares é na verdade a resistência da própria escrita e portanto também a resistência do sentido à leitura essa resistência à análise que invoca Derrida a propósito justamente deste mesmo conto resistência que mantém o texto suspenso como fórmula inapropriada mas sobretudo e de uma vez por todas inapropriável muito obrigada obrigada por esta excelente comunicação tão interpelante tão interessante e passaria-vos agora a ouvir a terceira intervenção da manhã de Ana Cristina e que tem um título tão interessante com certeza sim sim vai ser muito interessante vamos ouvir também um título é Barco Bior que usa do mundo se ele se chamasse Raimundo seria uma rima não seria uma solução se ele se chamasse Raimundo seria uma rima não seria uma solução o universo que eu durmou o leito brasileiro e eu vou como não tenho o chefe a falar de mulher e vou tentar ser breve e claro primeiro começo por esclarecer que como é que será que eu não há eu preferiria não ter vindo sabe como é que sim porque não gosto muito de falar em público porque acho que não tenho muita coisa a dizer mas pronto tentei levar coisas breves como não consegui estar à altura da fórmula do Barco Bior vim portanto dizer umas palavras sobre esta estranha personagem criada por ela mal disso sim apareceu logo um enorme problema que tem a ver com o título se em vez de recusa eu não deveria ter dito suspensão mas se a suspensão vamos aceitar se suspensão em vez de recusa por um momento acaba por conduzir o Barco Libia à Morte eu pergunto se não será despreciado neste caso fazer aqui uma diferenciação entre os dois vocáteos paradoxalmente as leituras os estudos os ensaios a propósito deste ser tão silencioso e tão tímido que praticamente nem sequer tem biografia foram imensas interpretado literalmente o conto de Melville conduz-nos a uma espécie de beco sem saída e nem sequer no vado rumor que o narrador introduz no final sobre a vida anterior do protagonista do Escrivão que poderia de alguma maneira explicar alguma coisa sobre o seu estranho comportamento não basta de facto para nos esclarecer sentimos sempre e de qualquer modo prisioneiros da personagem no seu labirinto a explicação que nos é sugerida sem grande convicção aliás no final que o emprego e o posterior despedimento debaixo de vir o serviço de refugos costais onde lidava com as cartas mortas que acabavam queimadas porque já não tinham destinatário essa explicação que serviria para enfim para de deixar compreender aquela espécie de apatia malsã que tinha ido dominando o Baclibi é como todas as explicações de natureza psicológica uma explicação de coxa porque naturalmente o que era preciso explicar era porque é que esse tal trabalho tinha tido em Baclibi esse efeito particular este é o problema de todas as explicações que vão enfim para si fugir lido sem ser literalmente lido de uma maneira mais simbólica ou metafórica como se quiser o Baclibi continua a deixar-nos perplexos e a remeter-nos para significados tão ou mais outros todos ficamos sempre sem perceber quem é este homem pálido e calmo um Cristo que se crucifica à sua própria fórmula um Abraão mais intransigente ainda do que Deus que prefere no final emular-se pela fome a optar pelo sim e aceitar uma simples referência e como todas as personagens complexas e neste caso mais do que complexas desconcertantes o Dardo de Vida permite que me despertemos dos mais diferentes modos podemos encará-lo como uma versão ficcionada do próprio Melville enquanto escritor falhado e não reconhecido pelos seus pais podemos entendê-lo como arquétipo dos escritores do não daqueles que recusam a escrita ou a praticam com a máxima parcimónia que foi a leitura que foi feita pelo Henrique Vila Márcio do escritor espanhol sendo um trabalhador de Old Street Bardo de Vida também não fica mal como exemplo de resistência da exploração capitalista é mais uma imagem que podemos criar vivendo hoje já há algum tempo subverso na sociedade de espetáculo também será legítimo imaginar Bardo de Vida como uma espécie de rebelde sem causa que recusa a aligração do trabalho e se converte ao silêncio e à inobiliade também podemos encarar Bardo de Vida como um parente próximo de personagens criados por Kafka por Dostoyevsky Becket etc também podemos fazer uma leitura ainda mais doméstica chamemos-lhe assim e imaginar que vai ter no final uma pessoa do mal amado e daí aquele comportamento peculiar estranho e sabendo-se como acredito-me agora citar aqui o mal como no baixo do vulcão não ser colega e ir-se em Amar e daí aquele resultado catastrófico ou mais simplesmente podemos encarar um quarto de Vida como um louco vítima do incurável e inato desconcerto como com alguma que a dade tipifica o patrão um dos colegas o Gijanette prefere chamar mais prosaicamente um bocado chanfrado o que na realidade acaba por dar o mesmo chanfrado ou não bate-lhe ou atribuiu os maiores o fechinho o Blanchot se deduziu o Plase o Jorge H.G. representado aqui pelo António escreveu de facto um brilhante feste pelo Zóptico a partir dele o Borges de Lisboa traduziu e pensou na sua relação que o energético caçador de baleias outro personagem nos Antípotas enorme personagem que era o Melville o Villa Matas transformou no arquétipo dos escritores afónicos e tudo isto foi conseguido por Bartleby sem praticamente abrir a boca porque na realidade Bartleby não fala quase nada mas são precisamente essas falas escassas e repetitivas que nos desconcertam e o que nelas nos desconcerta é o facto de serem sintoma de uma preferência que nunca se objetiva ao ser dado uma ordem ou ao ser feito um pedido Bartleby nunca responde sim mas também nunca responde não limita-se a o preferir impessoal a que quase sempre acrescenta a delicadeza do condicional I prefer not to e raramente muito raramente o ouvimos pronunciar I prefer not to mas afinal o que é que prefere o Bartleby eu arrisco-me dizer que o que o Bartleby o Bartleby preferiria era não ter que preferir se o imaginar faça um teste de escolha múltipla por exemplo a única forma que o consigo imaginar é quieto sem conseguir pôr nenhuma cruzinha em nenhum dos quadradinhos talvez talvez ele fosse um abstencionista hoje em dia é o que está bom o que é o que é uma verdade é que o texto está cheio de apurias mas também está cheio de ironias sem dúvida uma das ironias maiores é ouvir os Bach de afirmar que afinal qualquer coisa ele serve eu não vou repetir porque vocês suponham que tiveram todos a ler o texto há muito pouco tempo e a professora também já referiu portanto toda a gente se lembra dessa passagem relembro só a ironia da coisa depois de ser negado a colaborar nas tarefas coletivas que o emprego exigia para verificar as cópias depois de ter suspenso o seu trabalho por pista depois de ter declinado o seu próprio despedimento o que é de facto uma coisa extraordinária depois de ter persistido em viver no escritório obrigando até o patrão a mudar de instalações depois de insistir é ser inquilino do novo senhorio e depois de recusar uma série de propostas que acharíamos sensatas que são feitas pelo patrão para resolver a sua favor a situação em que se encontra Bartleby depois de negar tudo isto garante que qualquer coisa lhe serve gosto de estar no mesmo sítio mas não sou exigente esta frase eu colei aqui umas palavras de Wittgenstein que curiosamente parecem assimilar-se e diz o Wittgenstein eu poderia dizer se o lugar a que quer chegar fosse apenas possível de ser alcançado através de uma escada eu desistiria de lá chegar pois o lugar aonde tenho realmente ir tem de ser esse onde verdadeiramente já estou o que é alcançável por uma escada não me interessa o Wittgenstein parece-me a mim e o e o Bartleby encontram-se aqui e se calhar psicologicamente as duas personagens uma personagem literária e uma personagem real teriam alguma coisa em comum mas remetendo voltando à frase do Bartleby goste de estar no mesmo sítio mas não sou exigente onde encontramos uma espécie de humor que também podemos encontrar em Kafka que nos desconcerta absolutamente também é impossível não nos rirmos com o efeito de contaminação que a expressão usada por Bartleby acaba de criar junto daqueles que a contestam a professora citou há pouco essa passagem e em que de repente toda a gente no escritório começa a usar a expressão mas eu preferia não fazer mas importa eu preferia não sair eu preferia e de repente de facto a linguagem do Bartleby transforma-se num vírus que neste caso não vem do espaço mas vem do próprio escritório e é que toda a gente de repente começa a usar a palavra preferir e a palavra preferir é quanto a mim a palavra-chave do conto de Melville uma palavra-chave que a Bartleby por ser usada numa forma negativa eu preferia que não nos conduz a nós leitores a um impasse e conduz o Bartleby à morte também é curioso isto é apenas um apontamento que o Bartleby se limita a ser o dever ser é uma coisa que é completamente estranha ao Bartleby aliás aqui não sei se 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 recordarão portanto se calhar vou referir na página 99 quando o patrão lhe diz que ele tem realmente que se ir embora lhe deixa dinheiro chegou a altura deve abandonar este local lamento tem que ir dinheiro mas deve ir embora preferir não respondeu ainda com as costas voltadas para mim Bartleby claro mas deve insisto o patrão e Bartleby disse não responde bom esta construção esta fórmula como chamam o inglês I prefer not to vai-se desvelando aos olhos do leitor e vai criando um efeito enorme de comunidade à ordem faça a hipótese Bartleby nunca responde não faço a mas apenas preferiria não fazer há sugestão em vez de A faça B Bartleby também não responde não faço B mas apenas preferiria não fazer e se propõe com toda a concurrência do mundo que escolha uma letra qualquer Bartleby recusa a oportunidade e simplesmente responde que preferiria não ter nada a ver com o alfabeto Bartleby é exasperante quase tão exasperante ou talvez mais que o próprio Bartleby Wittgenstein a relação entre o Wittgenstein e o Bartleby foi abordada pelo Henrique Vilamatas no livro Bartleby e companhia está lá e faço só notar que o Wittgenstein não sai muito bem nesse retrato que é traçado pelo Henrique Vilamatas mas mantendo independentemente disso se fossemos buscar a conhecida expressão do Wittgenstein no trato saber sobre o que não se pode falar deve-se calar e se acolássemos aqui ao Bartleby podíamos imaginar que o Bartleby se limitava a não exprimir geralmente as suas opções ou os pontos evidentemente porque vemos o conto sabemos que não é assim Bartleby não é o iremita em retiro numa gruta do deserto Bartleby é um copista silencioso em pleno old street que um dia inexplicávelmente desiste de ser copista para ir desistindo paulatinamente do resto de tudo até acabar de morrer como um homem obscuro para retomar aqui o título de um conto da Margarita Orsemar que se calhar não vinha antes da apótica perante isto eu permito-me adiantar uma hipótese hermenêutica sem nada de original muito especial mas que talvez faça sentido porque não imaginar que suprema ilumia da vida e já não apenas agora da literatura Bartleby somos todos nós Bartleby como uma espécie de metáfora da condição humana Bartleby seríamos todos nós ou seremos todos nós ou somos todos nós mesmo quando preferimos a opção A a opção B coisa que ele não faz e que nós faremos mas que no final nos conduz pelo tempo ou mesmo o que aconteceu a Bartleby porque o tempo como intuiu um filósofo que já ninguém lê mas que se calhar merecia ser lido ou lido ou a Ribergson ou mesmo sobre este assunto o tempo ou é invenção ou não é nada ao negar-se o tempo ao negar-se o ser enquanto ser no tempo ou seja ao negar-se a ir sendo em ato e ao persistir aqui não sei se descorte tinhas ao persistir num equilíbrio impossível de ser só em potência que é o que faz o Bartleby o que é que resta? resta deixar-se morrer e curioso curioso eu acho que resta-me um paradoxal suicídio involuntário a nós os que não somos Bartleby os que não vivemos de acordo com a forma os que fazemos escolhas os que optamos ficamos obviamente a banalidade de uma morte involuntária é uma diferença quase mínima embora seja de facto a diferença onde tudo se joga até chegar o dia como dizia Beckett em que as palavras nos abandonam em que até as palavras nos abandonam e por ser esta a minha leitura é que eu acho que os versos do Drummond têm todo o sentido aqui quando ele diz o mundo mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo seria uma rima não seria uma solução é porque precisamente não há solução e por não haver solução e é curioso que o patrão de Bartleby a dada altura lhe diz ou você faz alguma coisa ou alguma coisa se lhe faz assim é que na minha opinião o Melville acaba este ponto de uma forma um pouco surpreendente não com uma explanação mas com duas há a dada por mim há a comunidade Obrigado Os nossos conferencistas Está todo cheio de fome a esta hora Alguém sente vontade de questionar alguma das interpretações que foi feita? Agora em relação ao àquilo que disse no final se formos se formos pensar sobretudo no texto que o Michel ficou escreve sobre a história dos homens infames ele diz qualquer coisa como são muito poucos os homens que morreram como quiseram morrer isso é curioso porque e eu acho que a potência falha e a potência eu acho que a potência tem sempre que atualizar se formos buscar a ideia de Blanchot a própria dobra está de fora mas essa dobra tem que ser dobrada novamente se não fica sempre muito fora e a resistência não se atualiza e eu acho que se verdadeiramente essa potência passasse a alto Bartleby poderia morrer da forma como deseja mas como Bartleby continua sempre muito fora nunca Bartleby pode voltar para o mundo de dentro e esse de dentro não pode criar resistência uma linguagem mais facutiana ou até mesmo depois das posteriores leituras que Deleuze fez sobre Foucault nunca poderia recair sobre essas linhas de poder e de saber que estão lá e essas linhas e num pensamento de latiano numa geofilosofia poderemos ver nesse capítulo que é a filosofia ele fala justamente dessa grande máquina que é o capitalismo e que nós não precisamos mexer porque ela está sempre a toque de caixa nós já vemos por ela e quando vemos por nós já estamos mortos nós não nem estamos mortos mas e agora se pensarmos ainda recentemente o Sloterdijk ele fala justamente de uma necessidade de parar nesse movimento perpétuo e eu acho que sobretudo o século XX tem uma necessidade dos homens morrerem como desejam verdadeiramente morrer porque há sempre uma espécie de movimento contínuo que desde para mim desde o povo a lei rir na conquista da ubiquidade ele deseja encontrar verdadeiramente um eterno de mundo e eu acho que sobretudo neste capítulo deismo acelerado em que vivemos acho que são poucos os homens e eu acho que o Guardiola é possivelmente uma das figuras mais presentes na literatura dessa necessidade de querer morrer como acabou verdadeiramente por não acha que ele morreu como queria morrer ou como não queria morrer sim que ele acaba nessa instituição para já queria fazer só uma nota prévia eu estou em filosofia há uns anos e não terá sido só por isso obviamente mas eu não acabei o curso e uma das razões por que eu não acabei o curso é porque eu concordo inteiramente com o Jorge Luís Borges quando ele diz que a metafísica é um ramo da literatura fantástica ou seja eu não levo a filosofia demasiado a sério ou levo-a tão a sério quanto eu quero levar a literatura fantástica porque os filósofos modernamente os filósofos dessa área tendem a delirar um pouco é uma opinião mera nem pessoal pronto isto porque eu acho que essa ideia da morte e de morrermos como queremos ou não morrermos como eu percebo mas acho que esse discurso tem limites porque a morte em um cenário dizia queremos entrar e quer entrar na minha morte de olhos abertos eu não sei se ela entrou na morte dela de olhos abertos não sei se alguém entra na morte de olhos abertos e acha esse assunto um bocadinho complicado e como não puder fazer relação de medo até legal não vamos ter resposta agora em relação ao barco de bebê se calhar é o máximo que se pode conseguir de morte porque de facto o barco de bebê a expressão não faz sentido obviamente é um suicídio indolentário mas de facto é isso que não acontece porque oferecem-lhe uma sopa aliás o cozinheiro era fantástico percebemos que o cozinheiro até daria uma refeição ótima na cadeia ele vai para a cadeia porque se recusa de quem é arrastado portanto há aqui eu acho que não tem resposta a isso porque este conto não tem de facto resposta é uma aporia mesmo porque é corajoso não é corajoso eu acho que é um animo corajoso mas é uma coragem voluntária é de facto o António na bocada falou da potência a potência do poder não podemos divergir se essa potência de poder não já não é um ato mas pronto eu já não leio Aristóteles há muitos anos portanto conseguimos ficar em mim há muito tempo mas esse poder não é um poder de qualquer forma porque esta figura do Barco ela viveu tão estranha porque não é não é podia-nos fazer leituras pelo lado oriental pelas construções orientais pelo Zen pela arterexia pela mas o Barco-Lubi não é um intelectual nem há nada que indicie que ele anda à procura de Deus ou da salvação ou da explicação ou do centro da vida portanto eu acho que de facto o Barco-Lubi somos mesmo nós porque no fim no fim é aquilo que vai acontecer a si e é aquilo que vai acontecer a mim primeiro naturalmente mas não há portanto porque é que é uma morte não sei não sei não sei responder isso entender a sua pergunta de uma forma de uma forma um bocadinho mais metafórica da desistência do não passar pronto isso é outra leitura que eu acho que se pronto passar da resistência a não sei como é que se diz não é deixamos de resistir passamos a agir eu nesse sentido eu percebo percebo o que me diz do capitalismo percebo se quer que o diga não sei se tem quer dizer não não vejo nenhuma luz ao fim do túnel a não ser a do comboio como agora as pessoas dizem a vez que se der o fogo é a do comboio não vejo outra francamente vejo outra mas pronto eu vim aqui só para falar do porto não sei se a Maria Augusta quer dizer a Rita queria fazer uma pergunta antes de eu ter pergunta oh Rita desculpa antes de eu ter pergunta saber se algum dos intervenientes quer dizer alguma coisa só à pergunta do Renato está bem antes de passarmos outra pergunta não sei se a Maria Augusta quer se o António só uma pequena observação eu não estou tão seguro como isso que Wall Street aqui que é o subtítulo do quadro a Story of Wall Street seja remeta exatamente da mesma maneira para ter este significado capitalismo como é para nós hoje Wall Street eu julgo mas não estou completamente sobre isso que Wall Street na altura correspondia à linha que dividia digamos assim a civilização dos selvagens percebe como o Renato mas era era uma linha que dividia digamos o mundo dos colonialistas do mundo dos colonizados e eu julgo que é muito mais isso que Wall Street e é no fundo para isso as exclamações as duas exclamações finais a barra de a humanidade tenho a impressão que se refere muito mais a isto e o implícito é isto do que estas projeções que nós hoje fazemos e que são legítimas do ponto de vista interpretativo sobre o barco de como resiste a ser uma lógica do capitalismo ou qualquer coisa do género de qualquer das maneiras há aqui nesta forma qualquer coisa que pode ser interrogado como uma forma de desobede que nós podemos chamar desobediência civil sim porque aqui aparece como uma lei claramente aqui a noção o dinheiro o dinheiro também aparece mas não tem o peso que tem mas de facto a lei a advocacia a ordem o patrão lê isto remete de facto para uma ordem para uma lei para uma para uma estrutura onde de facto o barco de vida não encaixa não encaixa é isso é um é um insólito é um sempre vem do espaço é um álbum aqui do mundo o tema da morte não não surge antes de alvoço não antes de alvoço não eu só diria uma questão enfim cada leitura e a nossa leitura contemporânea é um investimento sobre sobre uma trama cristalar não é portanto nós necessariamente já já o vamos ler segundo o nosso contexto e enfim e a época que estamos a atravessar portanto eu não viria aqui eu acho que a questão da morte pode nos levar a olhar a personagem com uma certa intencionalidade que eu penso que não existe Bartleby é impenetrável e morre como poderia não morrer no quadro da narrativa não é poderia não morrer portanto essa morte em certa medida até no quadro da narrativa nos poderá desviar daquilo que é a leitura ou um certo um certo registro de leitura não é que é a impenetrabilidade Ana Cristina Leonardo falou muito de irritante não é de exasperante é essa exasperação eu penso que vem de uma impenetrabilidade a morte pode vir a dar sentido a essa impenetrabilidade e nesse caso é um pouco desviante relativamente à própria força que tem Bartleby enfim vamos então passar à questão da relita eu antes só queria dizer que achaste-me capiado essa questão da impenetrabilidade e ser uma personagem irritante o Jean-Luc Nancy recusou-se a falar sobre o Bartleby exatamente pelo oposto porque o acha demasiadamente visível e demasiadamente transparente e portanto tem-se uma posição que contrasta com este também vamos então ouvir a questão da relita pois o António já acabaram eu ia correr naquilo que o António correio acho que se calhar não esplanou o suficiente por falta do tempo eu peço desculpa mas o tempo foi precisamente a questão que ele douve um trabalho até com que se recusa a participar e entretanto o painel também já foi buscar essa situação em que estamos a viver no capitalismo em que se calhar já não acreditamos nesse sonho que nos quiserem vender nem queremos já participar nele já se tornou um besabril e gostava de ouvir um pouco mais se acha que a figura do Bartle agora como a professora Maria Albuxte falou não imponetrável eu agora só penso naquele quadro negro do Maldevides que é também um pouco é totalmente imponetrável no sentido em que é apenas negro se ele é um herói por se ter recusado quer dizer ele depois autodestrói-se não é? é um herói será um anti-herói não é? ele depois abandona-se não come não nada se ele é assim uma espécie pronto por um lado a pergunta será essa se ele será um herói anticapitalista mas o Antônio até já disse que se calhar não queria levar muito a conversa para aí precisamente até porque a história se passa em Wall Street não será com silêncio para nós Wall Street representa a atividade humana no seu estado mais avançado como começaram a pisar pistas a dizer e faz-me pensar um pouco naquelas pessoas que tentam adotar no mundo ocidental um estilo de vida zen ou demasiado estético a cálculo não fazer nada porque tudo é produção tudo é circulação ou participamos ou não participamos de tudo é isso? digamos seguindo a lógica da minha leitura o Vasco não é alguém que não faz nada mas alguém que faz nada digamos é esta pequena diferença entre o não fazer nada e o fazer nada que se joga toda a interpretação do Ivan Ben e no sentido em que ele faz nada ele corresponderia a uma figura da resistência e da digamos daquilo que nós podíamos chamar de desobediência civil que seria o lugar mais difícil de capturar pela lógica do fazer do trabalho do fazer obra em suma o Barclay com a sua forma I would prefer not to que é que significa o fazer nada e não o não fazer nada corresponderia uma figura de resistência se quisermos de uma resistência que não cai nas armadilhas das linguagens que são comensuráveis o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que quando há oposição a um determinado sistema a uma determinada lógica geralmente esta oposição faz-se por contrário por oposição simplesmente a linguagem da oposição é em si mesmo uma linguagem que é capturada pela linguagem do que está faz parte do sistema ora aqui nós teríamos no Barclay uma linguagem completamente impossível de capturar e e ela é precisamente incapturável porque introduz essa fórmula que do ponto de vista linguístico não corresponde digamos assim à nossa gramática evidentemente aqui nós percebemos muito bem o que é que Nietzsche queria dizer quando dizia que não matamos Deus enquanto não conseguimos destruir a gramática e portanto trata-se uma questão de linguagens e a linguagem do Barclay e a sua forma é incomensurável em relação à linguagem gramatical que faz parte da ordem e que faz parte da lei e aqui a lei linguística é precisamente a mesma tem exatamente o mesmo sentido que a lei da lei política social moral a lei do sistema posso só responder é que repare a ideia do não fazer nada que é diferente do não fazer nada bom estamos aqui as brincadeiras de linguagem são sempre mas de facto são duas coisas diferentes e repare que o fazer nada do Barclay é completamente é incrível o que ele consegue a fazer nada quer dizer repare ele recusa ser despedido recusa o seu despedimento é uma coisa extraordinária isto quer dizer estamos agora lembrando a coisa literalmente isto é uma coisa absolutamente extraordinária imagino que eu sou sua patroa que chega a pé de si e diz você está despedida e você não sai e diz não não estou obrigada mas não aceito isto é uma coisa extraordinária portanto dizer que o fazer nada é o mesmo que não fazer nada agora é óbvio parece-me que esta atitude de resistência do baixo do abril que é de facto uma atitude de insubordinação social absoluta o patrão muda de escritório mas isso é uma coisa absolutamente isto é de uma ironia tem um humor agora está o resultado ele morre mas quer dizer ser mártir tem os seus custos quer dizer não é barco de quem quer não é quer dizer eu não posso imaginar que este tipo de comportamento é fica impune só estes aspectos talvez não concordo inteiramente mas são planos de importação diferentes pronto este é um outro plano agora porque de facto alguma coisa tinha que acontecer ao barco comigo não é possível naquela estrutura hierarquizada da lei da ordem da organização alguém ter aquele registro absolutamente insólito absurdo subversivo e não pagar um preço portanto quer dizer indo por aí por essa leitura pessoalmente o barco é um mártir quer dizer é um absoluto mártir e que antes de morrer faz uma lenta de coisas sem fazer nada não sei se há mais alguma questão não nos esqueçamos que em nosso clipe nós recebemos nosso clipe ao capitalismo mas depois lá também começou o movimento nos indignados portanto há também uma indignação latente em nosso clipe eu vou pedir-vos que façam um almoço curtinho eu sei que já vos tiremos meia hora de almoço mas nós gostávamos muito de poder conversar às duas e meia e gostávamos muito de poder contar convosco porque se não estiverem aqui isto não faz sentido não é? não faz sentido se tivermos pessoas com quem partilhar o que temos para dizer está bem? convosco duas e meia obrigado por terem vindo de manhã que não tem vindo de manhã Obrigado.